E aí, acabou de chegar aí o caminhão, tá vendo? Os implementos aí na Rondônia, na Rondônia, na cidade aí de Mamoré, tá bom? Aí acabou de chegar os equipamentos, equipamento que veio diretamente do Paraná, tá? Aí o pessoal do agro, se quiser fazer uma visita aqui, tá? Que a boquinha eu vou estar filmando aí, mostrando o vídeo aí, a desequipamento aí pro pessoal ter o entendimento, tá bom? Aí desse produto que tá vendendo aí pela região aqui de Rondônia, sendo muito bem vendido, tá bom? Não só na região de Rondônia, mas todo lugar do Brasil, tá bom? Você que é da agro aí, é pecuaresta, adquira um produto desse daí que você vai ter certeza que a qualidade, tá bom? Aí do seu animal, do seu gado, aí vai dar um rendimento 100%, tá bom? Produto de primeira qualidade, tá bom? A fábrica é ali na região do Paraná, tá? Aí é uma fábrica aí que já há muitos anos, né? Está nesse ramo, tá bom? Tá lá, o equipamento tá lá dentro, tá? Daqui a pouco a gente vai estar tirando aí pra o pessoal tá vendo. Aí quatro equipamentos, quatro máquinas, tá? Sendo descida aqui na cidade de Mamoré, tá? Divisa aí com a Bolívia, tá bom gente? Um abraço ao pessoal do Agro aí, que Deus continua vencendo e multiplicando a vida de cada um de nós. Amém.